Jesus está presente Gente sorrindo, cantando até chorar Não se controla porque é pentecostal Está chovendo, deixa chover Chuva de bênçãos molhando eu e você Jesus quem manda, deixa mandar Eu vim buscar a minha bênção, vou levar Está chovendo, deixa chover Chuva de bênçãos molhando eu e você Jesus quem manda, deixa mandar Eu vim buscar a minha bênção, vou levar Nesta igreja pela fé eu vejo um rio E muita gente eu vejo a mergulhar Alguém fica só de longe observando Está vazio mas não quer se humilhar Este rio simuliza o Espírito Santo Uma fonte que não para de jorrar Água nos pés, no joelho, vou andando Chegou nos ondas, eu começo a nadar Está chovendo, deixa chover Chuva de bênçãos molhando eu e você Jesus quem manda, deixa mandar Eu vim buscar a minha bênção, vou levar Está chovendo, deixa chover Chuva de bênçãos molhando eu e você Jesus quem manda, deixa mandar Eu vim buscar a minha bênção, vou levar Eu vim buscar a minha bênção, vou levar